Olá moleque, olá galera, e a saga continua, hoje o sexto item vai para o Xbox One Fat, guerreiro monstro né, apelidei assim, um videogame maravilhoso né, tem uma refrigeração ótima né, esse controle não é o padrão dele, o padrão dele é um preto, esse aqui é o padrão do One S, só que eu ainda preferi o Xbox One Fat né, por ele ter uma refrigeração maravilhosa, o silêncio dele trabalhando, você não escuta nada, um videogame fantástico né, e pelo Kinect monstro né, o Kinect aí é maravilhoso, que tem entrada só para o Fat, então você fica com a biblioteca completa rapaz, porque é nada de você comprar um Xbox One S e não ter Kinect né, o Kinect é um item maravilhoso, ele tem a inteligência artificial de te reconhecer via voz também né, não precisa comprar câmera para fazer as lives e nada, nele mesmo você faz, então eu aconselho muito, não compensa ainda comprar um Series S, porque você ter na Game Pass, você joga todos os jogos via nuvem né, e se delicia rapaz, muito bom mesmo, amei mesmo, vou ter que fazer essa imagem aqui linda, uuuh Xbox, e assim, o diferencial dele é a Game Pass né, e também os pontos Wizards, que são os pontos diários, assim, lembrando que você só pode ter no máximo ativo no aparelho né, quatro contas né, no máximo quatro né, na sua família, já deixei específico isso, porque eu acabei perdendo duas contas né, com esses pontos né, e eles é bem, eles é bem assim, é bem cruel mesmo, errou eles tiram mesmo, e aí você é obrigado a fazer nova conta né, você não perde os jogos, nada, mas você fica sem ganhar os pontos e não dá graça nenhuma, então o limite, no máximo, para sua família, são quatro contas né, e assim, antes de eu jogar, eu passo a estar pesquisando no Blinks né, que é o, é, eu faço pesquisas né, e faço esses pontos, eu vejo, ganho cinco pontos aqui, para ver se trilha né, é cinco pontos para ver aqui, e cinco, vai ganhando os pontos diários, para completar aqui ó, quando tá assim bonitinho ó, completar 90 por 90, que é a pesquisa que fala no computador, que é no Xbox One né, e a pesquisa móvel, que é pelo celular, 60, 60, você tem que ter o aplicativo do Xbox, que você faz lá, pesquisa também, e aqui esse, Microsoft Edge, e aqui também, que você faz a pesquisa também, completando aqui, você vai juntando os pontos né, e rapaz, é maravilhoso, eu mesmo já vou, é, recolher agora cinco reais, e vou mostrar para vocês né, quando você chega a mil setecentos e cinquenta pontos, amei mesmo rapaz, o Kinect te mostra aí ó, eu já até comprei uns jogos do Kinect, bom demais, e aí entra aqui nessa página né, aqui é onde você faz pesquisa também, com tais vezes verdinho, tá tudo completo né, e você também faz aqui as pesquisas de baixo, tá vendo, tudo você ganha, aí já tá tudo completo, tá vendo, e aqui tá a premiação, já quando você chega a mil setecentos e cinquenta pontos, você já pode resgatar um cartão presente de Microsoft Store, por cinco reais, então mil setecentos e cinquenta pontos, eu consigo em três dias, olha só que maravilhoso, e nisso você pode também comprar jogos, você pode, se eu te falar, até comprar lanche, ou vários outros sistemas, aí na Americanas né, é muita coisa mesmo, mas eu gasto somente com jogos né, porque é meu vício aí né, eu quero completar a coleção, mas tem vários outros modos de você que tá gastando esse dinheiro, fazer um resgate aqui, pra você verificar agora né, com uma mão aqui, fica difícil, peraí, ó, resgatar agora, já tá indo, e assim rapaz, eu tô muito satisfeito mesmo, olha lá, aqui você vê que como é, tá vendo, cartão presente da Microsoft, ó, cinco reais, tá vendo, tá vendo, então, mil setecentos e cinquenta pontos, já pode resgatar, tá vendo, e aí você aperta aqui ó, resgatar premiação, só vou virar pra cá, porque tem, no caso, a minha, a minha, meus dados ali, que eu não posso tá mostrando né galera, mas assim é, confirmar premiação, tá vendo, quando você vem confirmar a premiação, aí você vem aqui em cima, né, ó, confirmou a premiação, tá vendo, rapaz, já tá depurando lá, cinco reais, tá vendo, e já mostra, ó, sua premiação está a caminho, tá vendo, cartão presente da Microsoft, Stories, cinco reais, pronto, fantástico, esse aqui é um serviço maravilhoso né, que eu tenho, que é o, o, com o Wizards né, é um, um sistema muito bom mesmo, compensa muito, e aí eu já fiz o resgate, já tá lá, é imediato, já caiu cinco reais, já posso ir na, no Play Store, já fazer as compras né, e já, me desfrutar, né, vou tá mostrando aqui, pra vocês verem, tem uma noção aqui do, da interface dele né, ó, e na interface dele, do Xbox, tá vendo, como se tem mais coisas né, a Game Pass, esse jogo lançamento que chegou, que eu vou jogar, jogaço, né, o High on Life, né, então você vem pra Xbox Game Pass, ó, e já entra no, no, no diretório dele né, dos jogos né, então todos esses jogos aí né, ó, mostra, que os itens já tá em promoção, ó, que eu já deixei, e além de você comprar os jogos com os pontos diários, né, praticamente assim, de graça né, você ainda tem todos esses jogos né, no catálogo, pra você tá jogando, é muito bom, muito bom mesmo, se você for ver, é muito jogo rapaz, nossa, é jogo até você não querer mais, eu tô cheio de jogo pra jogar aqui, é o Plague Tale esse aqui, tem o Scone que eu tô pra jogar, lá, tem esse novo agora, então assim, primeiro lugar né, de todos os games, vem esse Xbox aqui, ele é o mais, olha o tanto de jogo, é isso aí, é o Game Pass, ó, ó, todos os Doom, tá vendo, olha que fantástico, olha, e eu tô descendo rápido, pra você, assim, não ficar grande o vídeo, porque, mas ó, muita coisa, rapaz, ó, aí o Plague Tale e Requim, que eu tô jogando, né, vou terminar ele, esse psiconato do Xbox, pro Deus eu salvei, né, esse play ainda não, o Scone, que eu tô jogando, então é muito jogo, fantástico mesmo, fica a dica aí pra vocês galera né, o Xbox One Fat, na sua vida sempre, e Xbox, upi, ah moleque, o sexto game aí, fica com vocês aí, Xbox One, o monstro Cthulhu do Lago Ness, upi.